Alô piseiro do barão, vamo pra dançar comigo pai, chama, larga o pirulito e vem com o piseiro Vem com o piseiro do barão A mulher brigou comigo, falou pra eu meter o pé, falou que eu vou do trabalho direto pro cabaré Eu já não aguento mais viver essa situação, tô vendo que um dia desse eu vou perder a noção Vou pegar a minha mala, hoje eu vou meter o pé, já que ela não me quer, já que ela não me quer Vou chamar a rapariga que é pra nós comemorar, agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Alô, alô, tu tem casa pra alugar, a mulher largou de mim e eu não tenho onde morar Alô, alô, já que ela não me quer, agora eu tô solteiro e eu vou montar um cabaré Alô, alô, tu tem casa pra alugar, agora eu tô solteiro e não tenho onde morar Alô, alô, já que ela não me quer, agora eu tô solteiro e vou morar no cabaré Alô, 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 alô A mulher brigou comigo, falou pra eu meter o pé, falou que eu vou do trabalho direto pro cabaré Eu já não aguento mais viver essa situação, tô vendo que um dia desse eu vou perder a noção Vou pegar a minha mala, hoje eu vou meter o pé, já que ela não me quer, já que ela não me quer Vou chamar a rapariga que é pra nós comemorar, agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Alô, alô, tu tem casa pra alugar, a mulher largou de mim e eu não tenho onde morar Alô, alô, já que ela não me quer, agora eu tô solteiro e eu vou montar um cabaré Alô, alô, tu tem casa pra alugar, agora eu tô solteiro e não tenho onde morar Alô, alô, já que ela não me quer, agora eu tô solteiro e vou morar no cabaré